Seguindo então, lateral, direita, pegando margem vaginal, sempre nesse sentido, tá? Ó, vou botar minha mão aqui, cuidado, não faço isso com a mão, tá? Vou usar a pinça. Vaginal, mais um corte da vaginal. Vaginal direita. Igual a vaginal também tá pintadinha de... E essa vai ser a nossa vaginal esquerda, bem ulcerada, infiltrando bem lá dentro. Claro, a gente sempre escolhe na localização que a lesão fica mais perto da margem. Que é pra demonstrar que existe realmente... Esse processo. E vou fazer agora os cortes. Agora eu já desmontei tudo. Esse é um, era pra cá. Não, era pra cá. Doe, grande, os dois pequenos. Agora eu vou fazer o corte pegando a lesão. A lesão com os lábios. Embora não dê pra identificar bem. Mas aqui são os lábios com a margem também profunda. Vou botar pro início, porque é um corte que pega bastante tumor. E a gente vai poder examinar. Aquela é esquerda. E depois é direita. E vou tirar da ordem. Já tirei. Essa aqui. Direita. Que bom se desse pra ver aqui, ó. Tchau. Esse aqui no esquerdo. Vou pegar mais um. E esse é desse lado, né? Eu já me perdi aqui no meio da função. Tem que ver o quanto ela infiltra de estroma, mas na verdade a infiltração vai longe. Certo, pessoal? Não vou desmontar muito, mas é mais ou menos isso. Sempre que se tem vulva, se ela é parcial, aí talvez até fique mais difícil de se posicionar. Aí sim que o pessoal tem que marcar. Mas essa é uma vulvectomia total, então que a gente não conseguiu identificar o clitóris, mas tem que fazer o corte do clitóris e uma margem mais superior. Tem que identificar o perine, fazer a margem ínfero posterior, margens laterais e a margem na vagina. Nesse caso aqui a lesão infiltra o terço mais inferior da vagina. É inferior aqui, né? O terço mais inferior. E compromete os lábios, tá? Não é difícil. É como se fizesse uma pele, mas tem que considerar ali. grande, pequeno lábio, clitóris uretra e vagina. Mas é como se fosse uma pele com uma lesão ulcerada, não tem muito mistério, certo? Então assim a gente termina. Fica como espécime cirúrgica de vulvectomia total. Vocês podem dar configuração, se ela é ovoide, se ela é elíptica ou irregular. O que é constituído? Quer dizer, pele, subcutâneo, vagina, clitóris, uretra. Medidas, as três medidas, ou melhor, as quatro. Porque a gente vai dar o que seria antero ou super inferior, lateral e profunda também se dá. A medida ali do períneo é importante. Depois a medida da lesão, as três medidas e o que que ela compromete, tá? E a distância de todas as margens. Na lateral, a margem mais próxima à direita, mais próxima à esquerda, mais próxima à superior, mais próxima à inferior, e a margem atrás, que seria a posterior, tá? E se invade ou não tá invadindo a vagina, que também ali a gente tem a margem junto. Então assim a gente termina a macroscopia, que é bem tranquila. Tchau. Tchau. Tchau.